Música Vai vir, vai vir, vamos vir, vamos vir É agora, é agora, ó Eu quero pedir perdão aí pra todo mundo Pelo amor de Deus Errei feio, errei rude, pequei Que que o Renan fez? Pegou meu vídeo, eu errando E fez, de todo mundo ele pega os vídeos bons, pô Ó, eu pego o Clevis Aí ele pega o que eu tô errando Pra fazer a análise, ó Comecei, ó Pra não dizer que eu tô mentindo Comecei a assistir aqui, eu falei Vou fazer o reagindo Vou ter que fazer o reagindo E aí eu pausei o vídeo E vamos ver agora Vamos fazer do início aqui pra vocês entenderem o que que tá rolando, ó Aqui é na transparência, gente Comecei a assistir o vídeo, eu falei Vou ter que fazer o reagindo ao vivo Dessa parada, já tem uma galera, ó Bora, pera aí Claro, pior que essa vai dar um trabalho A few moments later É Calma aí Seja muito bem Não, pra ficar igual ele tinha que rapar a cabeça Já fica careca, já é igual Se for passar igual tem que ser igual Vindo a mais uma análise desse quadro aqui no canal Onde eu faço uma análise das técnicas de algum batera Que você manda pra mim Então se você quiser que na próxima análise apareça de algum batera que você enviou Deixa muito nos comentários Quem que você quer que eu faça esse quadro O analisado de hoje é meu mano O Lucas Gonçalves do Groove Online Quem não conhece, né, meus amigos? Eu escolhi esse vídeo aqui Quem não conhece? Porque eu acho que a gente vai dar umas boas risadas com ele, tá? O Lucas tem umas frases muito bem construídas E eu acho ele muito musical Quando ele faz qualquer distribuição Tá mentindo, hein Algumas ideias legais aqui Tanto de Groove quanto de virada E lembrando, vocês já estão igual o Lucas Careca de saber Mas isso aqui não é um rea Vou fazer esse reagir no careca aqui Só de raiva também Bora ver de qual é então Então eu vou pausar o vídeo várias vezes Porque a gente vai realmente olhar Analisar o que ele tá fazendo E aprender as técnicas, tá? E aí pode ter coisa que vai ficar igual Pode ter coisa que fique só parecido Pô, ele falou um negócio de careca Esse tempo atrás eu recebi O e-mail de fazer uma publicidade, né? De uma marca Que era de De Shampoo capilar Juro, juro E ele sério Pô, não Marca e tal, tal Assim, a gente quer fazer uma publicidade Pra você falar sobre O produto E tal Não sei o que Falei, ô Varão Assim Nada contra Se quiser pagar eu falo Mas Nada a ver Eu acho que não faz muito sentido, né? Por ser muito difícil, tá? Então é isso Sem mais enrolação Bora pro vídeo Achou que eu não ia falar? Se inscreve aí Deixa o like pra fortalecer o canal A gente tá sempre trazendo esse quadro Gente, deixa o like Que o moleque é bravo O conteúdo dele é bravo Manual do homem Foi exatamente essa daí, ó Manual do homem Exatamente essa Mandou mensagem E agora eu tô fazendo publicidade pra eles Mais aqui, ó Fala, não A gente vai mandar o produto e tal Como que é? Falei, gente Assim Pelo amor de Deus, né? Como assim? Não tô entendendo Não tô compreendendo Churrasco da baixaria Se reúne pra tocar e pra comer carne Completo no canal 2 Vai ser o primeiro comentário Ó, pra quem tem de edição de vídeo aí Quanto wish, mano Caramba, pô Nossa, olha o Lucas, mano O Lucas Tava magrinho, hein, mano Saudade Isso aí é um evento que acontece O churrasco dos músicos O nome era churrasco da baixaria Agora é churrasplay Porque baixaria, né Aí a galera começou Não, é baixaria Churrasco da baixaria Aí colocou churrasplay Mas pra quem é das antigas É churrasco da baixaria Não era baixaria de baixaria Era baixaria de Que era só de baixista Aí começou a galera aí Então aqui em Brasília Tem, inclusive Acho que dia 18 No mês que vem Vai rolar, hein Achei o Rumo 5 Ele tá acentuando A gente já viu várias vezes O Nucidio tem que patrocinar A tua cara Mano, o que que dá na minha cabeça De usar uma camisa dessa aí Poluição visual total, né Tô usando bastante O churrasco Tô usando um single também Pra fazer isso aqui, ó Mano, eu tô atrapalhando A explicação do Renan, né É tipo drag ou hurt É que eu toque simples Direita, esquerda, direita Esquerda E aí adiciona mais uma no final Colocar isso no meio do groove Fica bonito Então a gente vem no groove lá É muito engraçado ver a pessoa Explicando o que que eu fiz Por causa que eu também Tenho que aprender o que que eu fiz Nem sempre eu sei Aqui eu fiz com o drag também Com o hulot sim Foi que não dá pra ver o Lucas Então eu fiz um drag Ó, vai repetir Aí tá de boa, né gente Pelo amor Pronto Pronto É É É A caixinha crescendo Ó, você acha essa guitarra Dessa música muito bonita, mano Eu achei interessante que ele faz algumas acentuações na cúpula do prato Eu vou pegar aqui pra passar pra vocês, tá Qualquer uma dessas acentuações no contratempo A gente conduz em semicolcheia Cara, eu tô aprendendo Eu tô aprendendo como que eu toco Isso aqui é maravilhoso, velho Ele tá me desvendando pra mim mesmo E aí daqui em diante A gente encontra as notas pra acentuar Então por exemplo Aqui eu acentuei o A e o E O A do terceiro tempo Três e E Quatro e E E o E do quarto tempo Então assim fica bem mais fácil Esse é só um exemplo Não é exatamente isso que ele tá fazendo Até porque ele dá outras variações também Pode variar bastante, tá Quem tá cantando aí, ó Que perguntaram aí É o Denilson Bastos E o JP Moto Ó o Marquinho Marquinho tava lá, ó Só na TV, né Gente, aqui No meio da galera Tá só os músicos assim, ó Casca grossa, entendeu Só os Só os malucos, pô Entendeu E aí é pressão aí pra tocar E eu nem ia tocar Eu nem fui pra tocar Eu falei, ah mano A Cintia tava com a câmera Eu tava fazendo televlog Vou deixar eu ver o bater a câmera Concordo, mano Concordo Não vou falar mal da Cintia não Mas a Cintia Essa não vai dar Ai Ei Aqui, o primeiro passo que ele tava fazendo Em vez de conduzir em semicolcheia E os bumbos marcantes da música já Tum, tum, tum Ele tá vendo uns bumbos só na cabeça E o chimbal volta pra colcheia Aí, ó Aí ele faz as variações Como, por exemplo, esquerda, direita É tipo um flan Só que bem mais atrasado Porque o flan tá aqui, ó Fechou? Aí a gente faz Tipo um flan mais atrasado ainda E ele dá as variações dele Deixa ele ser feliz Interessante também O bumbu logo antes da caixa Mentira, tá errado Tô brincando, tá certo? É só pra meter o corte, entendeu? Só pra meter o início do vídeo E a frase da caixa Junto com a voz Dragzinho E aí Vai junto com ele Mano Tô aprendendo de verdade E é interessante a gente ver Eu sei que eu tô parando bastante Mas é interessante a gente ver Como ele compõe bastante o groove com isso Isso aqui que ele usou Agora É um paradito triplo Para, paradito E aí esquerda na cara Não sei, ó Faltou um pedaço Mas é isso aí mesmo Repedi duas vezes Vou fechar com o dono do jigri, hein? Ah, e é o quê? Ah É o fulgo marcando, né? Vai vir, vai vir, vamos vir, vamos vir, vamos vir É agora, é agora, ó Eu quero pedir perdão aí Eu quero pedir perdão aí pra todo mundo Pelo amor de Deus Errei feio, errei rude Pequei E aí o Renan vai e pega o vídeo que eu errei Ô Jesus Oh, mano, a reação dele Oh, oh, calma, calma Pior que essa vai dar um trabalho Imagina se eu tivesse acertado Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, agora eu vou deixar aqui, ó A tela bem pequenininha aqui, ó No meio, vai A careta faz parte do groove, hein? 3, 2, 4, 3 Ó Ah, mano É, 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 é Ô, mano, a reação dele Tá vendo que a galera comemora mais o que eu erro do que o que eu... Ah, não, aqui, ó Olha o grito da galera, ó Ó a galera, ó Vai vir, vai vir, vamos vir, vamos vir, vai 3, 2, 4, 3 Aí, ó Aí chega a galera pra filmar, ó Aí, ó Tá vendo? Quando eu acerto, quem faz isso não Ô, a reação dele Não, ô, ô, calma, calma Mano, pior que essa vai dar um trabalho Mano, e a frase errada deu o maior trampo pra tirar, mano Você é louco, eu não tava entendendo o que ele tava fazendo aqui Tá colocando mais nota antes, eu acho Como eu não tô vendo que ele tá tocando acima de tudo Fica mais difícil tirar pelo som Mas é isso, tu quer o quê? 2 reais ou a virada errada misteriosa? Eu também, então, o que eu entendi foi isso daqui, tá? Começa com o chimbal, nota fantasma na caixa Com a esquerda e a gente vai começar um rulo de seis aqui no surdo, tá? Direito, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda Que é o nosso rulo de seis Aí a gente faz direita, esquerda, esquerda no final dele acentuando a direita Logo após essa esquerda e esquerda, a gente faz direita e direita Foi aqui que eu me perdi Então logo após direita e esquerda faz direita e direita E aqui a gente distribui Bumbo, bumbo, esquerda, direita Logo após esse surdo Bumbo, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda Fechou? E aqui ele ia continuar repetindo esse mesmo link Só que aí deu essa trave E aí a gente vai parar exatamente no mesmo lugar, tá? Então é bumbo, direita, esquerda, direita Inteira, devagar, tá bom? Vamos lá Um pouquinho mais rápido E ela começa no E do quarto tempo Então conta Um, E, dois, E, três, E, quatro, E O chimbal entra no E Quando acabar a live eu vou tirar essa virada aí pra não fazer de novo Só que agora eu vou fazer certo, hein? O teste demais isso daqui, man A reação dele foi maravilhosa A da galera também, ó Olha o mano no fundo lá já Ó o Juninho Ah, bola prótom Aí, mano Me redimie, me redimie Tô acha que é ok? Não Errou uma vez é o mano Duas vezes Tá aí comigo agora Começou com o Hulu de 6 também, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, só que pumbo junto com a mão direita, tá? Logo após a última esquerda do Hulu de 6, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Pumbo junto com a direita, tá? Do começo. Logo após essa última esquerda, esquerda. O Renan tá explicando tão bem que se tu me perguntasse o que eu fiz, eu não ia saber te explicar exatamente. Ele tá explicando, não, isso aqui, garoto, tu é doido, eu acho que eu vou fazer um curso lá. Bumbo, bumbo, esquerda, direita, bumbo, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, aqui ele acertou. Logo após essa última esquerda, esquerda, bumbo, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. E aí bumbo, 1, 2, 3, 4 e finaliza no prato. Fechou? Inteira, devagar. Entendi. Fechou? Próximo. É isso mesmo. Ó. Ei. Mano, esse moleque toca bonito, viu? Ó. Vai ter o solo agora, hein? Nossa, que maldade, mano. Tá passando chiquititos, agora ia dar a volta aqui na live e já era. Só me machuca meus ouvidos, mano. Gente, como o vídeo é de bateria, eu vou pular direto pra bateria. Caraca, mano. Primeira pessoa que honrou os bateria. Ah, bateria é ele, vamos ver. Uou! Ah, legal. Mano, esse solo aí foi pai, hein? É, esse solo aqui foi cansado, viu? Pode falar aí, Renan, que esse solo foi cansado. Se tu não falar aí, tu vai... Olha o Marquê lá atrás. Lá ele. Olha, que clube é esse, mano? É muita informação, mano. Vamos lá, por parte. Não, não é possível que tu vai explicar isso aí, não, velho. Pô, Renan, tu pegou o vídeo mais cansado, mano. A tarde é um drone solo, ele tá fazendo um monte de coisa diferente, distinta. Então, não convém ensinar o solo inteiro, mas convém pegar vários dos principais links que ele tá usando. O Andrezinho tá ali, vestido de cone, ali pra galera. Aqui são links bem tranquilos, tá? Então, eu vou passando algumas das frases pra vocês. Isso aqui eu achei muito bonito. É bem de boa te fazer, só que a sonoridade é muito bonita. Lembra que eu falei que eu acho ele muito musical nas frases? É isso que eu quero dizer. Você usar o som dos tambores a seu favor. Vê como ele vai de cima pra baixo, depois de baixo pra cima. Ele inicia o solo dele fazendo bumbo, chimbal com a direita, bumbo, direita, esquerda. Aí um chimbal na direita e já vem pro nosso lick, tá? Então, ó. Aí vem pros nossos licks aqui nos tambores. Direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Aí bumbo, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda na caixa. Caraca, mano. Só aprendendo. A parte lenta, tá? Não, gente. Se vocês quiserem aprender, eu só tô julgando aqui, ó. E aí bumbo, direita, esquerda, esquerda. Só que aí aqui vai começar outro rudimento. Vamos até essa parte, ó. Essa direita, esquerda, esquerda, é o começo do rulo de sexto. Então direita, esquerda, esquerda, direita, direita. Esquerda, direita. A outra direita tá começando o outro já. O bicho tá revelando, mano. Eu só sei fazer três viradas. Aí ele ensina umas três. Como que eu faço? Vamos lá. Logo após essa última direita no surto, esquerda, esquerda na caixa. Bumbo, bumbo, esquerda. Eu não pensei nisso aqui na hora de fazer o solo, não. Eu só pensei assim, caraca, mano. Tá todo mundo me olhando. Esse foi o meu pensamento. Direita, fechou? Logo após a última direita, bumbo, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Logo após a última esquerda, esquerda, faz bumbo, direita, esquerda, esquerda, bumbo, direita, esquerda. Nunca acaba essa virada. Tá parecendo que a virada é do Josivaldo. Nem a minha, não. Bora ver se tá certo. Não, se vocês quiserem pegar meu segredo, vocês vão ter que ir lá no Renan. Vamos continuar. Fechou? Então é só uma inversão de tempo que já dá uma cara completamente diferente pro groove e pro solo. E aí no solo que se segue, ele mistura os leeks que a gente já fez, ó. Só aí que muda, ó. Ó, isso aqui é legal, ó. Leek legal pra gente pegar, tá? Direita, esquerda, direita, direita, para a vida. E aí, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Usem com moderação. Então é isso, essa foi a análise do groove online, mano. As ideias muito legais aqui, ó. Ele gostava... Desvendou o meu segredo, desvendou... A gente usa essas coisas, eu acho uma sonoridade muito bonita. Então é isso, muito obrigado a você que chegou até o final desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra você ser avisado sempre que... Se inscreve no canal do Vaso. Brabíssimo, Renan. Moleque que tá fazendo um conteúdo muito bom, muito bom. Diferenciado dos bateras. De verdade, de verdade. Brabíssimo, viu? Vale a pena, vale a pena. Olha aí, ó. Fez do Viti, ó. Saiu ontem. Poucas. Agora... Vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo? Vamos ou vocês já cansaram? É a volle, ó. Então... công supplied... Foi bować. Vídeo disappointed. 乖.